Música Olá Brasil, bom dia! Tá começando mais um Sobe o Solão! Vamos te contar, sabe por que esses são bonitos? Sobe mais, sobe mais, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... É que hoje a gente presta uma grande homenagem Ao povo nordestino Gente, hoje, 8 de outubro, é o dia do nordestino Essa data é uma homenagem a toda diversidade cultural, poclórica Típica da região nordeste do Brasil Aê! Esses nordestinos queridos que ajudaram a construir aqui E muito, né? O nosso país, não só São Paulo Então, um feliz dia dos nordestinos Agora, Roberto Augusto, vamos começar falando da comida gostosa Que nós temos aqui no programa E já, já, logo depois do recado do Roberto Aí, dizendo que nós vamos ter Tem Márcia Fernandes Que vai contar por que o seu filho não dorme direito Por que seu marido continua desempregado Vai lá, Roberto, bom dia! Bom dia, Cláudia! Olá, bom dia pra você daí de casa Hoje na nossa culinária, um pernil feito na cerveja preta E uma batata doce assada Que eu vou te contar a receita daqui a pouquinho E também, gente, já quero fazer aqui É deixar a nossa chamadinha pra amanhã Os nossos 300 docinhos com uma lata de leite condensado Logo no início do programa, viu? A gente já te espera com essa receita, tá bom? Mas hoje, a nossa cozinha já tá todo vapor aqui Com o pernil na cerveja, tá? Vai lá, Cláudia, com você! Ok, Roberto! Tá muito bonito, você viu, Márcia? Aquela batata doce, aquela carne, que delícia! Eu já falei que eu vou levar uma marmitinha Pode levar, pode levar Olha, primeiro eu preciso dizer A gente não pode ficar muito doido juntinho Mas que vontade de dar um abraço nela Eu gosto muito da Márcia Fernandes E eu preciso confessar uma coisa pra vocês aqui Eu já falei que eu vou contar essa história um dia mais tarde Aliás, o programa Eu Vou Te Contar A gente tem que contar a história, né? Tem que contar a história, Cláudia Mas a Márcia me curou de um problema que eu tinha Eu acho que há uns 30 anos Eu vivi com aquele problema, me atormentando E ela, através... Eu vou dizer o que que eram Eu tinha olho de peixe na sola do pé Só que eu não tinha um, gente Eu tinha 19, imagina o que é isso Nossa Senhora, Cláudia Tantos e tantos anos Eu fiz de tudo Cirurgia, cortei o pé Levei mais de 100 pontos no pé E voltava, e voltava, e voltava E quem me curou nunca eu poderia imaginar Que seria um problema espiritual E a Márcia... É um problema espiritual Com um chá pra eu tomar e jogar no meu pé Eu falo, eu fico até arrepiada Eu também, Cláudia Porque ninguém acreditou A minha família, meu marido As pessoas que me conheciam Sabiam como eu sofria com aquilo Como doía pra fazer os programas Ninguém se conformou E ela falou, nove dias você faz isso Tome e joga um pouco No quarto dia eu não tinha mais nada Nada, nada Hoje eu tenho a cicatriz das cirurgias que eu fiz Mas nunca mais voltou Então, olha Márcia Era espiritual Aquilo provou pra mim A força que você tem E o acreditar em coisas Que a gente não imagina Mas elas estão aí Elas acontecem Energia De verdade Somos energia Eu estou trocando energia com você Já estou dentro da tua aura De repente uma energia do mal Uma praga Você não sabe, Cláudia A gente vai ter tempo de contar Uma praga Liquida a vida da pessoa Que coisa, não? É triste, né? E às vezes é de quem está mais próximo do que imaginamos Ah, é sim Quem te joga praga E quem tem inveja É parente e amigo mesmo Porque é quem te conhece E se a pessoa não acredita nisso Nesse lado espiritual E na força que tem uma inveja Uma praga Uma coisa assim Um olho gordo Como se diz Acaba sucumbindo Porque não acredita Gente, rezar é bom É ótimo Eu sou católica Eu rezo muito Eu sou devota de Nossa Senhora Eu também Você também E a gente tem que rezar Mas às vezes Vai além disso, não é? Como por exemplo Aqui Olha que bonitinho Gabriel Lima Toda a equipe André, etc Toda a nossa equipe aí Eu nem decorei o nome de todo mundo ainda Mas olha que bonita A nossa cenografia Nós preparamos Um quarto de criança Por que, Márcia? Porque quando eu falei Que você estaria no programa Muitas mães Mandaram perguntas Daqui a pouco Eu vou até te fazer algumas Mas a maioria era Meu filho não dorme no quarto Tem um terror noturno Acorda assustado Já levei em tudo Quanto é médico E não resolveu Você sabe que vai depender De uma série de coisas Eu trouxe um monte de dicas Tá Em primeiro lugar Eu quero te contar E contar pra todo mundo Que uma criança De zero a sete anos Sente tudo o que a mãe sente Ixi, é? É Quando uma criança Tá agitada Não tá dormindo Ela tem a energia da mãe dela Você tem uma aura tua agora E eu também Até sete anos não Minha aura Minha aura é da minha mãe Então atenção Mães em casa Se seu filho tá Fora da casinha, etc Você precisa ver Porque você também não tá bem Então Veja direito Essa coisa de terror noturno Criou-se uma coisa muito feia O bicho papão pega Você lembra que falavam pra gente? Sim, falavam Então a gente tem que parar O homem do saco Na minha época era o homem do saco Eu morri de medo Eu vi um homem com um saco na mão E eu saio correndo Você lembra o medo que a gente tinha das coisas? Nossa senhora Continua assim Então Existem algumas dicas Que eu tenho que dar Eu acho assim Criança tem muito olho gordo Tá Posso começar? Pode Criança tem muito olho gordo Então o que a gente fez? Uma fitinha vermelha Bercinho É Lado esquerdo Então a criança tá deitada aqui O lado esquerdo Sempre do lado esquerdo Por quê? Tem um motivo? É porque a inveja entra pro lado esquerdo Ah é? Tem gente que tá me assistindo Que sabe Vocês sabem A dor que vocês tem do lado esquerdo A inveja A praga Acaba com o teu lado esquerdo A inveja Essa eu te conheço há muito tempo Eu não sabia Vai lá E o que que eu faço então? Sempre do lado esquerdo Da cama ou do berço É Eu gosto Eu posso fazer pra bebê Assim criança pequena? Pode Pode fazer pra qualquer um Põe no carrinho Carrinho Pode fazer pra adulto então também? É do lado de lá né Lado esquerdo É Né? Mas faz de conta que é aqui Faz de conta É lado esquerdo Tá gente É do lado esquerdo Nós que é pra adulto Na minha cama Tem no pé da cama Tem? Ah você tá louca Sempre do lado esquerdo Lado esquerdo Uma fitinha vermelha É uma questão de ser mais fácil Fitinha vermelha Por quê? A inveja E a praga E o ódio São vermelhos A energia A energia Ai que ódio dela Pegou teu lado esquerdo A cor vermelha Vai tirar Limpar esse vermelho Do teu corpo Então a criança Deitou Já limpou Criança começa Mãe Que mãe Mãe Que bonitinho Que bonitinho Eu tenho neto né Já tenho neto Ai que lindo Eu mesmo ponho quebranto No meu neto Galinhos de arroz Aqui olha Um galho bem legal de arruda Se for uma criança maior Clau Eu enfiaria Dentro da fronha Do lado de baixo Pra criança não cheirar Certo Não senti Não senti Você explica melhor aí Que você fala bem melhor Não não Tudo bem Tá dando pra entender? Dentro da fronha Dentro da fronha Do lado de baixo Aqui é a cabecinha Embaixo tá a arruda Que a criança não precisa nem saber Isso vai fazer o que com a criança? Vai tirar todo o quebranto Tá Vamos imaginar que é bebê Não tem essa minha filha Levanta o colchão E põe lá embaixo Também do lado esquerdo Tá? Tá Pronto Deixa aí Se for um bercinho Põe lá Põe lá também Então do lado esquerdo E troca de mês em mês Agora eu vou te falar uma coisa Tem... Você muda pra uma casa Pra um apartamento Você escolheu lá O quarto da criança Não é? O Feng Shui Fala muito disso Sim, radiestesia Vou falar disso Radiestesia Encontrei O ambiente não é bom Naquele quarto Não só a criança não dorme Você não dorme Ninguém dorme direito Naquele lugar Parece que tem coisa lá Como é que eu faço? Você sabe que na França Foi comprovado Uma casa Ficaram todos doentes Porque em cima do matadouro Fizeram a casa Então vai em cima do matadouro Vai em cima do cemité Sei lá de onde vai Ou então Deus me livre do encanamento Passar embaixo da cama da gente É Encanamento da casa Você não dorme Acaba com a tua vida Então uma dica Pega uma bússola Qual é Nesse quarto Qual é o norte Nesse quarto Norte aqui Vai pôr a cabeceira Da cama no norte Não importa Se tem janela ali Nada Nada Então vamos lá Pega uma bússola Vamos lá Norte aqui Vai pôr Ali vai pôr Tem que pôr pro norte A cabeceira da cama Isso é importante Mas e pra tirar Aquela energia ruim Vai que a gente não sabe né Que comprou um apartamento Lá já tinha sido um cemitério No passado Tinha sido matador Qualquer coisa Uma casa de gente suicida Uma casa de gente triste Nossa Fiquei arrepiada agora É verdade Você sabe que eu ia comprar uma caixa Tinha morrido três lá De cair fora Mas isso eu não sei Mas então O defunto fica andando também Você acha que todo mundo vai embora Então assim Pega o anil Você lembra do anil? Lembro do anil Lógico Eu uso até hoje na minha casa Pois é Eu também Lava a casa inteira Com anil e pedrinha de cânfora Antes de entrar Tá Anil e pedrinha de cânfora Lava a casa O chão todo Salmo 66 Vai entrar numa casa Aliás eu faço todo dia esse salmo É o salmo do exorcismo Pega a bíblia Tá lá Salmo de Jesus Salmo 66 Pra tirar toda a energia negativa Agora A gente chega em casa Com mil energias negativas Sim Você chega lá bonitona Primeiro que não tem que entrar nem com sapato Agora graças a Deus A gente tá né Infelizmente né Pelo motivo Mas a pandemia fez com que as pessoas Não entrassem mais de calçado Porque a gente carrega Você carrega tudo Vai Você tá aqui Ele tem uma energia Eu tenho uma energia Você vai Fica todo no seu corpo Você chega Chacoalha lá Cai aonde? No chão Então o chão Ele sempre O chão de uma casa Sempre tem energia eletromagnética negativa Muito bem Passa o anil Limpa o anil Mas agora eu vou mostrar pra você O que faz embaixo da cama Eu preciso que uma criança Ou um adulto Durma em paz E que essas energias eletromagnéticas negativas Que você traz Eu tô falando de ciência Eu tô falando de física Você traz da rua Que fica na sua casa Ela vai subir E ninguém dorme Então vamos lá Isso aqui é batata Eu vou levantar o colchão pra você Deixa eu pegar Se o seu filho não dorme Se você não dorme direito Onde que tá? Tá aí com você? Cadê o papel alumínio? Tá aí Pode entrar aí Traz aí pra ela Olha aqui gente Eu tô puxando aqui Puxa Olha isso aqui O papel alumínio Tá aqui O que que você tá com essa capa? Você tá louco? O que que é isso minha gente? Pera aí Pera aí O que que é isso? Sai daqui assombração O que que esse homem tá fazendo com essa capa preta? Embora O assunto já é esse Me vem com essa capa aí De fantasma De drácula Minha criança não gosta disso não O que que é isso? Sai daqui Que o assunto é sério Viu? O ideal é isso aqui Você olha ele Ele não bate bem não É Ele tem problema mesmo E é da equipe Você dá uma Não vai voar hein filho Pode começar a ficar direto Seu filho não está dormindo Você não dorme direito Levanta o colchão Papel alumínio? É Por que? Papel alumínio Olha aqui Porque ele vai deixar você Não vai passar uma energia Pra cima É? Não passa nada Aí você enrola O certo é isso aqui gente O brilhante Presta atenção O brilhante pra baixo E é todinho Não é só na tábua não Tá Cláudia? Então você pega Aqui já tem Vamos pôr aqui também Então vai Mas é todinho Tem que forrar ele Ah não tem Não pode ter buraco É Porque senão vai entrar Se não vai entrar pelo buraco Pô Tira essa capa assombração Moço você não pode fazer isso Na minha frente Menino bate bem Coitado Problema hein minha filha Ai ai Olha aqui gente Vai Eu sei que Pelo menos Pelo menos 90 dias Tá Eu lembro Que você falava Do saco preto Também Saco preto O saco de lixo Também Mas é que este aqui Ele não deixa passar Uma energia eletromagnética Então é melhor usar o papel alumínio E forra tudo assim Tudo e vambora E deixa Posso forrar todas Eu vou forrar Todas as estradas Todas as estradas da cama Tá Essa é uma dica Pra você Que tem insônia dentro de casa Pelo amor de Deus Agora Marcia Eu vou deixar você aqui Que eu sei que você ainda tem ali Tem mais coisa Tem O alecrim Tem o alecrim Tem o terço O que não pode faltar Me fala do terço Então Aí depois quando eu for Você faz o alecrim Tá Tá O terço O que que é o terço Né Pras pessoas em casa Não adianta Rezar o terço Sem saber Ele simboliza Maria Mãe de Deus Nossa Senhora E é ela Que ajuda a gente A não ter problemas De De Invergem E tudo mais Ela é a nossa mãe maior Então Lado esquerdo Ô Marcia Será que é por isso Que os antigos Eu acho que é uma coisa assim Uma sabedoria inconsciente Sempre tinham Pendurado Ou na parede Sempre Ou na cama Um terço Ou quando você entra Na porta Lembra? Isso Cruz e terço É lógico Sabedoria Intuição Sabedoria humana Eu vou deixar você aqui Dando mais uma dica Vou pra lá E te espero lá na sala Tá bom Presta atenção Porque é como você vai se livrar Das coisas ruins Que estão aí Te perturbando em casa Bom gente Continuando aqui Terço do lado esquerdo Uma coisa que não pode faltar É lilás A cor lilás A cor lilás Num quarto Aliás As pessoas me perguntam Mas o quarto pode ser azul? Não Não pode ser muito azul Porque ele dá apatia A criança fica apática Cor de rosa pode Mas a gente usa mais cor de rosa Pra quem quer casar Agora Lilás Ele traz a cura espiritual A cura A natureza da cor lilás Traz a cura pra gente Por isso que eu pus ali Olha o vazinho lilás O que não pode faltar num quarto? Anjo da guarda Eu trouxe esse anjo pra Cláu Que é o São Miguel Arcanjo Também não pode faltar num quarto O que não pode faltar num quarto? Anjo Abajur lilás Cor lilás Esses são alguns livros da Márcia Tem muita coisa legal pra você acompanhar Tem Depois a Márcia vai falar Aqui ó Anjos Esse daqui é super interessante também Tem outro livro da Márcia aqui Magia A magia nossa de cada dia Daqui é boa hein Márcia Tem magias aqui pra tudo? Tem Beleza Vamos colocar Obrigada querida Obrigada E na internet onde você tá agora? Como que eu te acho? Arroba Você quer dar um Google lá Márcia já parece você Arroba Márcia Sensitiva Arroba Márcia Sensitiva Vamos colocar aí na tela As perguntas do nosso público E a Márcia vai estar comigo Todas as quintas-feiras Então se você quiser Algum assunto específico É só pedir pra gente Bom não apareceu lá Mas eu tenho aqui Vou te fazer Meu filho quando acorda Comenta sobre brincar com amiguinho Só que eu nunca vi amiguinho Ele tá falando com espírito É uma charaminha A Claudete Ela tá aí Ela é de Santa Maria Distrito Federal Um beijo pra vocês aí Sim tem muita criança Que brinca com amiguinho imaginário Não se preocupe Porque são anjos da guarda Ah tá Tá É normal E brinca mesmo tá Eles vêm Brincam com a criança É normal É mais normal do que se A minha brincava E tinha até nome Tem até nome Exatamente Beijo Marcela Vamos ver a próxima Então Essa vem do Leonardo Lá de Pinhais Paraná Eu já ouvi muitas histórias De brinquedos possuídos Isso é só em filme Só pra citar as crianças Ou pode existir Terrível Lógico que existe Tem uma boneca Um boneco O que que ele é meio louco Um boneco Gente é um boneco que existe aí Que ele é É um boneco do mal Eu queria E queria me dar E queria me dar um Franklin Muito obrigada É um boneco meio louco Lógico O que é feio Tem coisa feia em cima Tem boneco que se mexe E é de verdade Jura? De verdade Não acho que uma criança Tem que ter um boneco horroroso Dentro de casa Isso é pra colecionador Evitem coisas feias E brinquedos feios Pras crianças Ok Coloca o balcão da Márcia Aqui pra mim Por favor Rapidinho produção Pra gente fazer Os banhos aí E a simpatia Tem mais uma pergunta Vamos fazer Não vai dar pra fazer todas Infelizmente O tempo corre aqui Viu? Quais são os três elementos bons Pra colocar no quarto da criança Isso você falou lá Né? Meu filho tem um ano e seis meses Nunca dormiu bem Acorda pelo menos Três vezes durante a noite Tem banho pra isso? Tem banho pra isso Você vai ensinar? Vou ensinar Então tá Márcia Pode ir lá? Pode ir Minha querida Tá bom vamos lá Esses livros onde eu encontro Márcia? Em todas as livrarias Tá E no meu site Tá Ok Gente o desemprego Segundo o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Vem Inclusive o Instituto Vem realizando pesquisas Que falam sobre os impactos Da Covid-19 No mercado de trabalho Né? E os números são assustadores Márcia Demais Demais No segundo trimestre de 2020 O número de desempregados no Brasil Chegou a 12,8 milhões Já somos mais de 13 milhões Quase 14 milhões de desempregados Tem simpatia pra arranjar emprego? Tem um monte de dicas e um monte de simpatia Hoje eu trouxe a principal Ela há anos dá certo Então assim Gente A cebola é uma cebola roxa Tem que ser roxa? Tem que ser roxa Tá Deixa eu explicar Simpatia tem fundamento Então a cebola é ácida E você vai tirar o ácido que existe em torno de você Trabalhando com essa cebola Então a simpatia tem que ser feita por alguém que tenha fé Numa terça-feira Não precisa ser quem tá desempregado Pode ser a mãe Pode ser a mãe E como ele é do planeta Marte É o ferro que é o metal direcionado ao planeta Marte Que é de terça-feira que é de São Jorge E tudo tem que estar unido Você entendeu? Vamos lá Um prego Você vai enfiar assim Pode ser novo Tem que ser Tem que ser de ferro Tá De um lado Paralelo ao outro Pensando né Tua mãe e você Eu preciso do meu emprego Eu peço ao senhor São Jorge Santo de minha proteção Qual é a cabala de São Jorge? O mantra dele Nove Pai Nossos todos os dias Nove Pai Nossos todos os dias Dedicados a São Jorge E deixa essa cebolão Eu deixo em cima da geladeira Tá E deixa lá Deixa lá Quando você arrumar emprego Você entrega na natureza Ela vai murchar na natureza E vai virar E vai se transformar Então é certeza do emprego Olha Você que tá desempregado Vai fazer essa simpatia E vai prometer pra mim Arranjou emprego Conta pra gente Pra eu falar aqui no programa Sim Agora vamos pra outra simpatia É Essa daí pra que é? Esse aqui é o banho de Jesus Ah é banho? É o banho Mas não é o da criança ainda não É o da criança Você quer agora? Deixa pra depois Pode ser? Pode ser Tem alguma outra pra você fazer agora? Não, porque eu ia benzer o menino aí Porque ele tá cheio de problema Não, mas ensina como uma mãe pode benzer o filho Tem jeito? Não Tem jeito Tudo que uma mãe pode fazer Exatamente Tudo que uma mãe pode fazer É uma salve rainha todo dia pro filho Aqui nós temos ramos de Três raminhos de alecrim E três de arruda Alecrim Traz alegria na vida da pessoa É bom ter em casa Nossa Coragem Alegria E arruda Ela tira Coisa negativa Então faz de conta que a Claudete É uma criança Você pega na mão dela aqui E vai Rezando a salve rainha Você põe na cabeça Salve rainha Aqui no pescoço Mãe de misericórdia Aqui no chakra No coração Aqui no ombro E no ombro Vira De novo aqui No cangote dela Nas costas No ombro E no ombro Rezando a salve rainha Salve rainha Pra proteger a criança Nossa senhora gente Isso aqui pelo menos uma vez de semana Né Claude O que mais te pedem assim no Instagram Qual é o maior problema hoje Da humanidade Das pessoas que te seguem Da sociedade Das mulheres O maior problema das mulheres Com toda essa pandemia E tudo Eu fico boba O primeiro é amor Mesmo com a pandemia O segundo é gravidez Eu nunca vi Eu digo que a minha mãe A mulher quer engravidar Não consegue Eu que mais recebo também Sabia não Nós precisamos Tem simpatia tá Então ó Vamos prometer pra semana que vem Pra arranjar um amor Que Um que preste né Um amor que preste Com a Vênus né Porque cachorro e sapato Sem vergonha Ninguém quer Um amor que preste E pra gravidez Claude Talvez O que vai aparecer Tá errado Eu Culpa foi minha Tá Oito folhas de boldo Não São dez folhas Então vamos lá Ok O que que é o boldo Isso daí é pra que Pra criança Isso aqui é pra adulto E pra criança Criança dormir Hoje eu vou fazer de criança Mas nós adultos Temos que fazer também Pelo amor de Deus É o banho mais É o mais santo banho Que eu conheço De todos os banhos É o banho de Jesus E o número É a cabala de Jesus É dez Então vamos lá Banho de Jesus Tem que ser feito no dia de Jesus Que é sexta-feira A cabala dele É dez Dez Criança que não para Criança que não estuda Criança que não dorme Você que tem depressão Você adulto que tem depressão Vamos lá Um Dois Três Daqui a pouquinho Tem um pernil maravilhoso Lá na culinária Eu vou comer isso aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ô Marcia Posso te fazer um pedido? Pode Você pode Você vai macerar? Vou macerar Bem explicar Tá Então você Vá acerando Eu já volto aqui Pra gente continuar Pode ser? Você pode ficar um pouco comigo? Ok Eu vou comer depois Minha filha Tá bom E você vem comigo Hoje nós vamos falar Sobre carne de porco Na nossa culinária A carne de porco É uma das mais consumidas Do mundo Sabia? 44% Do consumo global O Brasil É o quarto maior produtor São quase Quatro milhões De toneladas Por ano E o Brasil É uma referência internacional Em qualidade de carne de porco Uma carne saborosa Gostosa E que é encontrada De várias maneiras Salgada, defumada Em forma de presunto Tocinho Bacon, linguiça E salsichas Roberto Augusto Olá Tudo bom, meu querido? Tudo e você, Cláudio? E você escolheu Que carne de porco Pra fazer? Hoje uma das carnes Mais baratas de porco Que é o pernil Tá bom? E a carne de porco Não tá cara Vamos falar baixinho Senão vão aumentar Nenhuma tá Mas o pernil É a mais barata E é gostosa, né? Você acredita Super gostosa Então vamos fazer Ele vai fazer Pernil na cerveja Com batata doce Ou parmesão Isso mesmo E nós vamos fazer Uma marmita Aqui pra Márcia Fernandes Tá comitada Daqui a pouquinho Acompanho Pra tirar a inveja Do teu filho Pro teu filho dormir Pra você Pra tirar a tua inveja Aqui olha Que linda que ela ficou É na cerveja Acompanhada de batatas doces Isso mesmo, Cláudio Vamos lá Como é que você faz? Vamos lá Sabe quanto custou Essa receita inteira, gente? Só 45 reais Isso mesmo Barato, né Cláudio? Barato Você vai num restaurante E vai servir quantos? Você não paga Nem seu prato nesse valor E vai servir quantas pessoas? De seis até Dependendo oito Ok Carne Eu vou pôr um pouquinho de sal Pimenta do reino Você põe limão Ou alguma coisa na carne? Nessa não Nessa não Nessa não Só a pimenta do reino E vamos selar essa carne Tá, Cláudio? Tá Vamos selar essa carne Deixa eu só dar uma temperadinha Pra selar uma carne Quando o chefe fala Vou selar a carne Ou quando você fala isso em casa O que isso quer dizer? Você vai fechar a carne por fora As palavras não são essas Vou te explicar então Pra dona de casa entender E o A carne fica macia por dentro Não é isso, Jeff? Enquanto que a nossa panela Acaba de chegar no aquecimento Eu vou te explicar Quando a gente fala selar a carne A gente fecha as fibras da carne por fora Você bloqueia a saída do suco Do caldo da carne Isso pra bife e pra tudo Se você usa uma frigideira que não tá aquecida Uma panela que não tá aquecida Você não consegue esse efeito Não, não consegue esse efeito E aí é que a carne vai ficar borrachuda Ela vai soltar a água Vai perder todo o seu suco E vai ficar dura e borrachuda Ok Coisa que ninguém quer, né? Essa tá quente Essa tá quente Eu não sei no vizinho Mas nos meus programas A verdade é essa aqui, ó A comida é de verdade Isso, Paraíba Mostra aqui dentro Olha isso, que coisa boa Tá vendo? Ó Bom, enquanto você selar aí Eu vou ler os ingredientes Tá bom Assim que a André me trouxer aqui Passa aí, André Mas eu quero dizer pra vocês Que nós temos o nosso Instagram Arroba Programa Vou Te Contar Você pode entrar no nosso Instagram Você pode ir pro portal da RTV E aí caminhar para o Vou Te Contar Que você encontra todas as receitas Que nós já fizemos aqui Lembrando Que amanhã A gente vai fazer Trezentos A gente é ele, né? Eu vou Eu vou só conferir Trezentos docinhos Com uma lata de leite condensado Onde tem pano aqui, chefe? Opa Secar a mão Tá na mão Obrigada, querida Paninho bonitinho Tudo novinho Bonitinho Nossa cozinha tá maravilhosa Maravilhosa Polishop Tudo de primeiro Olha, dá gosto de cozinhar nessa cozinha Viu, Cláudia? Dá, dá gosto Olha, Cláudia Eu não coloco muita carne Olha, já tá selando Olha Pra poder dourar, né? Pra poder dourar Você tem quanto aí de penil, Rô? Aqui eu tenho um quilo e meio, Cláudia Aqui, Cláudia, eu já até tenho Um quilo e meio de penil dá pra... Dá tudo aquilo? Não, aqui tem um quilo e meio Aqui tem um quilo e meio Aqui tem um quilo e meio Daquilo tudo Nossa, rende bem Rende bem, Cláudia Ó, como aqui o processo é selar Eu já tenho umas seladinhas aqui, olha Tá bom, tá Pra você ver como que vai ficar Vou mostrar aqui Mostra aí, ó Vou mostrar aqui Mostra ali pro Renê, ó Isso, Renê Olha, ela tem que ficar nesse ponto Nesse jeito Desse jeito Eu vou até voltar ela pra cá, ó Tá É, agora a gente... Vai com calma Agora, você não deixou essa carne marinando Não precisa Não há necessidade, viu, Cláudia? Não há necessidade Aí agora eu venho aqui e coloco Tá Duas folhinhas de louro Ok Então, peraí, vamos ver se a gente vai junto, tá? Tá Um quilo e meio de penil em cubos Que ele fez isso Sal e pimenta do reino foi pra temperar o pernil Três colheres de sopa de azeite Três dentes de alho amassado Você já colocou aí o alho? Vou colocar agora, Cláudia Ele colocou o louro, né? As folhinhas de louro Olha, vai entrar o alho Uhum Ah, a cebola você usa em rodelas? Em rodelas, Cláudia Em rodelas Já tô colocando as folhinhas do louro E vou entrar com a cebola também A cebola solta água Então ela vai ajudar também no cozimento, né? Olha, ela tá toda em rodelas Ela vai ajudar no cozimento E ela que vai ajudar a ficar Formar aquele molhinho Tá Da nossa carne, sabe? Uhum Beleza Ele vai usar a cerveja preta amarga, né? Isso Não é aquela docinha que a gente gosta Não, não é a docinha, tá? Já vou entrar com essa cerveja, olha Cervejinha preta Tá aprendendo aí, Márcia? Eu adoro Cerveja Eu presto atenção nos detalhes, né, Cláudia? Mas você cozinha, não? Eu cozinho muito É? Eu adoro cozinhar E muito tempero que você usa na cozinha Você acaba usando pro chás Pra essas coisas também, né? Exatamente Tá tudo relacionado, né? Olha o louro O louro, por exemplo Louro você usa, mãe O louro é pra tiqueiro Olha o meu alecrim, Márcia Olha que bonitinho Sempre tá aqui Aposto na minha cozinha O meu louro e o alecrim O alecrim é pra alegria E o louro é pra trazer abundância Maravilha O louro é pra quê? Pra trazer dinheiro na vida da gente É? É bom ter também Nossa Eu sempre tenho um na carteira De vez em quando falta grana Mas o louro tá lá Pra trazer Ele traz dinheiro Ele é do sol É do planeta sol É verdade E aí, Roberta Agora você já colocou a cerveja amarga, né? Cerveja preta amarga Coloquei Deixa eu só terminar aqui Tá bom As três cebolas fatiadas E água fervente E água fervente Água sempre quente Carne quente e água quente Mais uma vez eu vou falar Carne quente sempre água quente Em cima do alimento quente Não importa qual seja o alimento Carne, frango, peixe, batata, cenoura Desde que ele esteja quente e água quente, tá? Eu vou só pingar a água Eu não ponho muita água Porque essa cebola solta a água Essa cerveja também Aí eu vou pingando aos poucos Vou perder uma carne mais rápida Mais rápida Então eu vou Fala, querida Em torno de 40 minutos a uma hora Vai depender muito do seu fogão E não ponho na pressão Não, jamais, jamais No fogão a lenha vale No, maravilha Quem tá vendo a gente aí num sítio Numa fazenda, hein? Numa chácara Dá pra fazer no fogão a lenha Então, Roberto Eu já volto aqui Tá bom, te espero Pra gente continuar Porque aquela batata doce Eu não sei como ele fez Mas tá dando uma vontade de comer, não tá? Como é que a gente faz tudo aqui ao vivo mesmo Como é que tá a nossa cozinha aí? Dá um tempo pra mim ainda, Roberto? Dá, dá sim, Cláudia Pode ficar tranquila O pernil ainda tá aí pegando no bril, né? Tá pegando Então, enquanto isso A gente vai ensinar a fazer aquele banho Pra tirar inveja Pra pessoa ficar bem Dormir bem Tanto crianças como adultos, né, Marcia? É um banho pra acalmar Pra ajudar você depressivo Ajudar uma criança hiperativa Ajudar uma criança que não vai bem na escola Eu costumo dizer assim São dez Vamos de novo De banho de Jesus Você tá falando aqui de Jesus Que o boldo é o banho de Jesus Dez folhas E boldo é tão fácil ter em casa, né? Nossa, esse aqui é da minha casa, viu? É, eu também tenho em casa É facinho Você planta Vai bonito Sabe? Vai bem Nossa, essa daqui tem dois metros na minha casa Você vai Macera Macera com gosto Deixa eu tirar o anel Já pedindo Pra Jesus curar Pra Jesus curar E vai macerando Vai macerando Até ficar bem verdinho Em casa vai macerar direitinho, né? É, lógico Fez isso? Ok Coa Vai jogar isso aqui na natureza Nada se perde Pode ser num vaso, num jardim Jardim Isso aqui Você vai aplicar na cabeça É o único banho na cabeça Que você de casa pode dar Então, é um banho que vai na cabeça Porque ele simboliza Jesus Simples assim O dia de sexta-feira Só isso? Só isso De sexta? De sexta-feira Cláudia, posso te falar? É coisa de louco isso aqui Eu fico A energia de paz que tem nesse banho Vocês tentem fazer Você vai ver sua criança dormir Escuta o que eu tô falando Vai, vai No caso, vai um pouquinho É, minha filha Vai tudo Vai tudo, minha filha Pouquinho Pouquinho pelo menos, né? Isso aí Depois em casa faz Da cabeça pra baixo Inclusive na cabeça Na criança No adulto Isso Márcia, eu nem preciso dizer O quanto eu tô feliz com você no programa Eu acredito Você sabe Muito em você Eu sei que você já trouxe muita paz E fez muito bem pra muitas pessoas E isso só Deus pra te agradecer e abençoar E você já é uma pessoa abençoada Amém Então, olha Entre lá Você tem canal também, Márcia? Eu tenho canal Arroba Ai, meu filho que sabe Como é que é, filho? Como é que é? Tira Márcia Sensitiva Tá na tela Aí, Márcia Sensitiva Instagram Arroba Márcia Sensitiva Lá você caminha pra tudo que a Márcia faz Pra poder te ajudar E ajuda mesmo Querida Semana que vem Vamos falar como conquistar o amor na vida E você Gravidez Gente, quanto problema de gravidez A gente volta Tá bom Se Deus quiser Tá bom, querida Um beijo Até quinta Obrigada E você vem comigo Ai, pra ter sorte na vida O que é que a gente não faz E se vai trazer sorte Olha uma coisa que vai te trazer muita sorte Você que já é assinante do RedeTV Plus Para tudo agora Abra a câmera do seu celular E aponte para o QR Code Que está aparecendo aqui na tela Você vai ganhar agora Cento e cinquenta pontos Vai lá Apontou? Pegou? Já são seus Atenção, hein? Olha, esse QR Code vai ficar aqui na tela Por cinco minutos durante o meu programa Valendo cento e cinquenta pontos Agora que é a hora E você vai ter mais chances Então de ganhar depois Nos sorteios do Festival de Prêmios Primavera Sem pagar nada mais por isso Quanto mais pontos você juntar Melhor Mais você vai ganhar, não é? Ao longo da programação da RedeTV Você pode juntar muitos pontos Quando você acumular mil pontos Que isso rapidinho você vai acumular Você ganha um bilhete extra Para concorrer no Festival de Prêmios Primavera Olha, durante a semana Você tem a chance de acumular Até três mil pontos ou mais Ou seja, é assistir a RedeTV Três vezes mais chances de ganhar Pagando o preço da assinatura normal e só Porque isso tudo é de graça para você Ponto, mais ponto, mais ponto, mais ponto, mais bilhetes Boa sorte para você E se você não é assinante ainda Preste atenção, viu? Porque só vale para assinante do RedeTV Plus O que você está esperando? Não perca tempo Acesse, assine e venha com a gente Para ganhar muitos presentes RedeTVPlus.com.br Mas venha agora mesmo, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa culinária? Vamos ver como está Hoje, pernil na cerveja preta Com batatas doces Isso, olha, Clólia, já está fervendo O que nós começamos Essa cebola vai derreter todinha Vai formar aquele molhinho bem grossinho Você não vai ver vestígios nenhum de cebola Tá Aí olha como ela vai ficar Após 45 minutos a uma hora Nossa, como fica bonito E você deixa reduzir o caldo Deixa eu reduzir Porque não pode ter caldo É só mesmo para E aquela água que você colocou Você colocou para cobrir a carne E você vai colocando Eu não deixo nem cobrir Eu vou só pingando Olha, eu vou pingar aqui Pingando, só isso Durante o tempo todo Durante o tempo todo Porque de líquido mesmo É a cebola que se transforma E a cerveja E a cerveja Isso Nossa, mas está cheiroso Gente do céu Está muito cheiroso isso Nós temos que preparar As batatas doces Podemos ir para o intervalo? Podemos? Não? Não? Ainda não? Então tá Então vamos esperar Então já vamos preparar As batatas doces Vamos preparar a batata Vamos lá Vamos lá Tá Então vamos lá Vamos lá O que você fez com essas batatas doces? Vou despejar aqui Eu adoro batata doce Além de tudo Dizem que a política é muito correta Comer agora Todo marambado come isso aí Pessoa forte Pessoa que faz academia Cláudio, eu corto a batata Mais ou menos um dedo e meio A dois dedos Olha E cozinho elas apenas por cinco minutos Só com água Não põe o sal Cinco minutos ela fica meduda Não fica? Fica, mas ela vai ser assada Ela vai para o forno Posso encher o garfo aí Para ver como ela está? Só cinco minutos? Mas não é na pressão não Não, fora da pressão Senão ela derrete Você põe sal? Uma pitada? Não coloquei sal O sal vai agora Ah, ela fica durinha mesmo Só para mostrar para vocês Tem que ser assim Porque senão ela desmancha Sabe, Cláudio? Ah, porque no forno ela termina Isso, ela termina Com casquinha e tudo O Roberto Augusto dá aulas Em todo o Brasil Em todas as escolas de culinária brasileiras Pelo Brasil todo Agora ele vai dar menos Porque duas vezes por mês A semana inteira ele vai estar comigo Vamos fazer os mini cursos aqui Para você ganhar dinheiro Com certeza Amanhã, abrindo o nosso programa Dez e meia Não perca, não põe na vizinha No vizinho Porque nós vamos fazer Trezentos docinhos Ele vai fazer, eu vou contar Trezentos docinhos com Uma lata de leite condensado Imagina como você vai ganhar dinheiro Você que foi docinho para fora Não vá perder amanhã E a semana que vem O Júlio Cruz estará comigo Na outra semana Volta o Roberto já com o mini curso Tá bom? Isso aí Vamos lá então Um quilo de batata doce pré-cozida Sal e pimenta do reino Já vamos agora Aí você vai falar Rô, por que você não cozinha ela com sal? Porque aqui Eu não cozinho, Cláudio Porque aqui fica mais gostoso Temperar ela na hora Tá? Tá Pimenta calabresa Senão a gente tira aquela doçura dela Ah é? É Quando você põe o sal Aqui não E é tão gostoso A gosto, viu? Eu gosto de caprichar na pimenta calabresa Seis dentes de alho com a casca? Com a casca Ah, você só fez aos murros Aos murros Olha Eu só dou aquela amassada mesmo com a faca Deixo com casca Porque é o charme do nosso prato E vai passar um sabor, mas não exagerado, né? E não exagerado E depois você tira a casquinha Tá E come ele também Um pouquinho de pimenta do reino Orégano Pimenta do reino Orégano Alecrim Eu adoro batata Batata normal com alecrim Eu faço em casa A batata doce então fica legal também? Fica maravilhosa É? Olha o nosso alecrim Porque aquelas batatas rústicas com alecrim São tão boas Pois é E custa tão caro por aí em restaurante Dá pra fazer em casa de boa, viu? Ó Nossa, olha que cheirinho Maravilhoso, né? Você cobre para ir ao forno? Não cubro Ele vai ainda polvilhar com parmesão ralado, grosso, tá? Agora eu faço assim Cláudio Rego azeite Uhum Ó, bastante mesmo Tá Tá? Banho ela no azeite, ó Uhum Tem que caprichar nesse azeite Tá Parmesão ralado Uhum Capricho mesmo E não cobre? Não cubro Não cubro Vai sem cobrir Em torno de 20 a meia hora Que é pra fazer aquela casquinha Da nossa batata 20 minutos a meia hora Com o foguinho baixo Isso Agora vem aqui em cima do queijo Põe mais um pouquinho de azeite, ó Tá Porque essa forma não tá untada nada, né? Não precisa, né? E a gente precisa desse azeite Que é pra penetrar o sal Tá A pimenta do reino Tudo na batata Então já volto pra gente ver Tudo pronto Tá bom, Cláudio O nosso penil na cerveja E a batata doce Fácil de fazer Barato E é isso que a gente quer, né? Vamos finalizar aqui a nossa culinária Olha, Cláudio Nossa carne já tá pronta Não deixe caldo Olha, só esse caldinho grossinho Que é pra deixar a nossa carne úmida E mais nada Já tá pronto Vou tirar a batata do forno, Cláudio Essa também já tá Aliás, esse forno aí é bonito, hein? É bonito, olha Eu coloquei uma aqui pra assar E já vou tirar outra Mas não faz mal Porque, né? Às vezes o seu não é tão bonito Não importa, né? O que é bom É o que faz comida boa Não é verdade? Com certeza Às vezes o fogão tá meio velhinho Não liga pra isso, não É importante fazer uma comida gostosa Hum Tá bonita, hein? Tá linda, né? Posso experimentar essa batata doce aqui? Claro, claro Será que dá? Eu vou te servir Tá Faz aí um prato bem bacana pra gente Roberto, qual o seu Instagram? Fala aí pro pessoal Pras aulas É arroba Roberto Augusto Culinária Cláudio Aulas por todo o Brasil Pode me convidar, né? Sem ser a semana que eu estou aqui com você É, não pode convidar na semana que tá aqui É verdade Vou te servir uma batata bem bonita Agora, ô Roberto Tem uma gravidíssima aqui Querida Nos nossos estúdios A Júlia Pereira Né, Júlia? É E grávida não pode passar vontade Você pela porra de Deus Você experimenta essa comida Eu quero experimentar, hein? Que nós não queremos a Suzy Não é? Nós queremos a Suzy De bem com a vida Ela já tá mexendo aqui Acho que ela tá ficando com fome Só de ver, né? A Júlia, querida, tá aqui no programa E vai falar sobre roupinhas de bebê já já Depois você experimenta aqui, viu, Júlia? Tá bom Hum, que bonito Vou experimentar Experimenta A batata doce primeiro Mas como essa carne ficou douradinha, não? Douradinha, Cláudio Nossa, adorou isso Olha Deixa eu ver se ela tá molinha também Ver se ela tá molinha Só pingando água Só pingando água Tá no ponto certinho Gente, o negócio é o seguinte Eu vou comer e nós vamos pro intervalo, tá bom? Se eu falar com a Júlia Pereira aqui Você tá linda, Júlia Ai, obrigada A gravidez faz isso Ela deixa a mulher mais bonita O olho brilha de uma maneira diferente O que você tá sentindo nesse período? Nossa, é um período muito especial É teu primeiro bebê Minha primeira filha E assim, como eu trabalhei muito tempo como modelo Eu tinha uma preocupação com o corpo e tal Se eu fosse engordar e tal E gente, eu tô tão realizada Tô tão feliz Com cada curvinha a mais Não, e os médicos hoje pegam no pé Pra mulher não engordar muito, não é? Sim Porque não é bom mesmo Não O bebê que tem que engordar Não é você como um todo E você tá linda realmente Obedeceu aos médicos E você dá muitas dicas também, não é? Sim A gente acompanhou a sua gravidez através da internet É, até uma das dicas que eu dou lá no canal é essa aí Que as gravidinhas não tem que comer por dois, né? Que tem esse mito aí Eu trago especialistas, tem nutricionistas, obstetra, fisioterapeuta Todo tipo de profissional, né? Que é importante nos aconselhar durante esse período da gestação Eu trago lá no canal E vivendo esse universo, Júlia Eu que já sou mãe há muito tempo, né? Sim Mas a gente não esquece que é um período tão lindo na nossa vida Eu quero te convidar a participar desse meu programa Se você puder, assim que a Suzy nascer Ou antes, se der tempo, ela tá pra nascer, né? Porque você deve ter feito descobertas maravilhosas em todos os sentidos É decoração, é roupa, é médico, é nutricionista, exercício, tudo E eu acho que você vai ajudar muito As mulheres grávidas que assistem ao nosso programa Nossa, super aceito Nossa, pra mim é um prazer poder passar essas informações Porque realmente, eu como gestante, mãe de primeira viagem Eu já tô pesquisando bastante Ainda mais agora com essa missão, assim De passar informação de qualidade lá no canal Então é um prazer pra mim Poder ajudar aí as outras gravidinhas E poder passar informação aqui no seu programa Já tá mais do que convidado e acertado, tá? Por exemplo, você trouxe aqui hoje A tendência em moda bebê E muita gente acha que não tem É lógico, a gente vê aí pessoas Não agora na época da pandemia Mas com um poder aquisitivo maior Que às vezes viajam pra fora pra comprar enxoval Mas nem precisa, tem tanta coisa linda nesse país, né? Muita! Muitas mulheres maravilhosas que bordam, que tricotam, que fazem coisas bonitas, né, Júlia? Você encontrou isso? Exatamente! E até, por exemplo, esse casaquinho aqui que eu trouxe É uma de família, a minha bisavó que fez Mentira! A minha avó que bordou, aliás, a minha avó se chamava Suzane E a Suzane vem em homenagem a ela, né? Então, assim, é uma tradição de família Vai passando de geração pra geração Então eu acho que isso é muito bacana também, né? As amigas, uma passa pra outra guardar E claro que também tem umas roupinhas novas aí, né? Porque a gente não aguenta Acho que toda mãe é assim Por mais que vai usar um pouquinho Depois já não serve mais Essa você vai me mostrar daqui a pouquinho, pode ser? Tá bom! Roupinha nova E outra, como juntar, né? O que você ganha ao enxoval Pra formar um guarda-roupa coordenado também pro bebê Que isso é importante Ah, eu tô encantada aqui com a Júlia Pereira A gente tá falando de gravidez Mulher gosta desse assunto Você fica lembrando da sua Ô, Júlia Malinha de maternidade Quanto tempo antes se faz? Você vai ter um bebê de escorpião Como eu, ei, ei Olha, vai nascer próxima, hein? Você que signo é? Eu sou canceriana Ah, se dá bem com o escorpião Que escorpião é meu e eu Não, eu tô super feliz Até gravei um vídeo lá pro meu canal com a Márcia Sobre o signo dos bebês Escorpião é um bom signo Agora, a mala já tá pronta? Quanto tempo antes a gente tem que aprontar, não? Já, é que assim Eu tô fazendo um pré-natal bem completo, né? Tô acompanhando E eu quero muito um parto normal Então, a princípio não tem chance dela vir Ainda vai mais umas duas semanas, né? Eu entro agora em 36 Mas geralmente 34 semanas já é bom ficar pronta Preparada Porque, né? Tudo pode acontecer E o que não pode faltar na malinha? Pois é É muito importante olhar qual que é a lista da maternidade Porque dependendo da maternidade Precisa levar fraldinha Outras não precisam, né? Tem maternidade que nem precisa levar muitos looks A minha tá pedindo seis Que eu amei Porque eu amo montar os looks Eu tô assim, olha Lógico, modelo, né? Sim E o que você tem aí? Então aqui Esse aqui é até pra mostrar que eu ganhei da minha sogra Da Fá Coisa mais fofinha Ah, favorinha, um beijo pra você Que coisa linda É um chalizinho É sempre bom ter uma mantinha, né? E é conjunto, né? É conjuntinho Olha que lindo Aí eu montei com esse aqui Que é o bórezinho Que é super importante De algodão por baixo, né? É um carinho na pele, né? Isso, tem que ser bem Uma malha bem confortável Com a calça aqui E aí eles aconselham levar também o tip top, né? Que é o macacão por cima Caso esteja mais frio Mesmo no verão, às vezes tem ar-condicionado E vê que uma cor um pouco mais forte Fica lindo Bonito pra criança também Não precisa só tons pastéis, não é? Você pode ter uma coisa mais forte? Pode Aí, claro, tem a coisa das tradições, né? Tem gente que gosta de usar o amarelo no primeiro dia Sair de vermelho A Suzane não vai sair de vermelho A saída da maternidade dela vai ser outra cor O nosso programa tá no final Mas eu tô muito feliz Nós vamos ter a participação da Júlia aqui Sempre, todas as semanas Um beijo, minha querida Obrigada Que bom E entre no canal Beijo, Brasil Até amanhã